Foi muito importante porque foi um momento charneira e foi uma viragem na minha carreira porque eu apercebi-me do núcleo de obras que tinha, no fundo do conjunto que já tinha feito, aquilo que faltava fazer e de alguma maneira também tive uma percepção do público sobre o que é que as pessoas pensavam sobre a minha obra. Visita a exposição com os nove finalistas de 2015. Entre eles está o próximo artista vencedor, de 26 de junho a 20 de setembro, no Museu da Eletricidade.